Estamos chegando aqui na Polenta, aqui na região do Grande do Céu, onde os policiais fazem o mandado de prisão. De Baltazar Feitosa de Melo, Denis Feitosa de Belo. Esses são irmãos, foram presos na Zona Norte. Marcos Pereira Ramos da Silva foi preso aqui já na Zona Leste. Aqui a gente vai conversar com o delegado da Polenta, onde conseguiu fazer o mandado de prisão e prender os três indivíduos acusados de roubo de veículos de Hilux e carros pequenos. O Marcos foi preso em outros autos apartados. Em princípio a gente não tem informação ainda que ele tenha ligação com esses outros dois presos. Então o Marcos já foi cumprido o mandado hoje, porque ele já era também investigado pela Polenta e sabemos que ele é ligado a uma outra quadrilha que também pratica os crimes de roubo de veículos em Teresina. O Denis já vem sendo investigado pela Polenta já há algum tempo. Já tem outros inquéritos em que ele está sendo investigado, além deste que o mandado de prisão saiu agora. O outro preso também foi reconhecido por vítimas como participando desse crime de roubo de veículos. O trabalho de investigação das quadrilhas às vezes demora um pouco, porque faz parte do próprio tipo de crime que esses indivíduos praticam. Mas já também já temos conhecimento de que alguns dos veículos roubados, além daqueles que foram apreendidos ainda aqui em Teresina, circulando aqui, outros são levados para o estado do Maranhão. E a gente resistendo aqui mais um flagrante do Repórter 10.